Belo show do grande José Orlando, grande cantor, um mito da música romântica brasileira. É, gosto muito dele, viu? Já gravei várias músicas dele já, mais ou menos umas 10 aí, né? E é um artista espetacular, viu? Grande cantor, grande show, show bonito. Músicas que mexem lá dentro. Gosto muito do Zé. Grande artista, viu? Grande cantor. Olha, gente, ele faz, acho que é todos os dias, uma live, viu? Às 18 horas. Hoje mesmo tem uma, uma live dele, tá? No Facebook, tá? Você pode curtir aí a live. O nosso amigo José Orlando, grande cantor, grande amigo, né? Tem esse programa de rádio também. Maravilhoso aí. Tu sempre tô vendo ele na internet aí, no programa de rádio dele. Parabéns aí, Zé, pra você. Tudo de bom. Grande sucesso pra você, mais ainda que você merece, viu? Beijo no seu coração aqui, Christian Leves. Tamo juntos. Valeu, barulho!